Estou falando a uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus. Estou falando a alguém que conhece a palavra, mas se afastou. Jesus está dizendo aqui, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo à porta do seu coração. Você consegue ouvir as batidas dele? O Espírito Santo está falando com você. Você está ouvindo a voz de Deus em sua mente, em sua consciência? Claro que você está. Você está entendendo essa palavra? Você entendeu que Jesus morreu em seu lugar na cruz do Calvário? Você entendeu que Jesus se entregou por você? Você está entendendo que agora Ele está fazendo um chamado pessoal? Então, abra o coração e permita que Jesus seja o primeiro em sua vida. Seja o único em sua vida. Que Jesus possa fazer verdadeiramente uma mudança. Uma mudança total. Uma mudança completa em sua vida.